Não há como negar que o matador de demônios, Tanjiro, e sua irmã demônio, Nezuko, passam por muitas coisas na série. Tanto emocionalmente, quanto em termos de progressão de personagem. No entanto, quem entre eles é realmente o melhor protagonista? No vídeo de hoje, eu vou falar 5 maneiras de Nezuko ser a melhor personagem e 5 que é o Tanjiro. Espero que gostem! Nezuko, sua força de vontade é mais forte que a de Tanjiro. Um herói que vacila com sua resolução não pode ser verdadeiramente chamado de herói. E Tanjiro mostrou fraqueza e vulnerabilidade muitas vezes depois de saber das histórias trágicas dos demônios que matou. Por outro lado, Nezuko tem uma vontade de ferro. O que é demonstrado por como ela sempre se recusou a beber sangue humano, desafiou suas tendências demoníacas inatas e protegeu aqueles que ama. Tanjiro, ele é capaz de empatia e compaixão. Além de seus entes queridos, Nezuko mostra pouca ou nenhuma empatia por ninguém. Se seu irmão lhe dissesse para matar um ser humano inocente, ela o faria sem hesitar, algo que um vilão também faria. No entanto, Tanjiro nunca teria o sangue de pessoas inocentes em suas mãos e faria de tudo para provar sua inocência ou salvar suas vidas, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Nezuko, ela não hesita em derrubar seus inimigos. É a habilidade de Nezuko de colocar de lado suas emoções e simplesmente atacar seus oponentes de frente, o que a torna uma guerreira muito mais mortal do que Tanjiro. Frequentemente, Tanjiro hesita em matar demônios, como o demônio do templo, e raciocinar para sair de uma situação em que matar um oponente era a única maneira de garantir a proteção de incontáveis vidas inocentes. Tanjiro Ele é capaz de pensamentos inteligente e crítico. Nezuko é um excelente soldado que faz o que lhe é ordenado, mas não tem material para líder. Como sua mente regrediu a mente de uma criança, ela só pode entender comandos simples e executá-los. Tanjiro, por outro lado, pode pensar criticamente nas batalhas e usar as fraquezas, posições, estratégias de batalhas de seus oponentes e muito mais contra eles para vencer, como foi visto em sua batalha contra Rui. Nezuko. Ela embala um soco e pode se regenerar facilmente. Às vezes, criaturas fortes como demônios só podem ser mortas pela força bruta, e é por isso que os Hashira existem. Se fosse simples o suficiente matar demônios com espadas, todos seriam capazes de matá-los. Além disso, um demônio como Nezuko está perfeitamente equipado para derrubar outros demônios. A velocidade aprimorada de Nezuko, agilidade, habilidades regenerativas e poderes demoníacos facilmente superam aqueles da maioria dos demônios, colocando-a em uma vantagem automática contra seu irmão. Tanjiro. Ele não mergulha de cabeça em todas as batalhas como Nezuko faz. Embora ser um soldado que segue regras, seja uma coisa boa no campo de batalha, pode também ser uma coisa ruim, especialmente se alguém simplesmente segue ordem cegamente. Nezuko mata quem quer que Tanjiro lhe mande matar, sem nem mesmo questionar sua decisão. Nunca parou para pensar se o que ela está fazendo é a coisa certa ou não. Lealdade é boa, mas lealdade cega é ruim, e, geralmente, é o caminho que os vilões percorrem antes de explodir em seus rostos. Nezuko. A arte do demônio de sangue dela a torna uma inimiga formidável. Mesmo se Tanjiro fosse bom o suficiente para se tornar um Hashira, ele nunca possuiria o poder supremo que muitos demônios poderosos possuem, a arte do demônio do sangue. Mesmo que os fãs só pudessem ver um vislumbre disso no anime durante a batalha de Tanjiro com Rui, seus poderes eram claramente fortes, o suficiente para cortar os laços criados por um demônio da lua inferior. Isso, por padrão, significava que os poderes de Nezuko estavam entre os mais fortes do mundo, o que seria uma grande vantagem que Tanjiro nunca teria durante a batalha. Tanjiro. De todos os heróis shonen populares por aí, ele é um dos mais populares. Há uma razão pela qual Tanjiro é o personagem mais popular da série, e é por causa de sua história de fundo shonen trágica, juntamente com sua natureza justa, ligeira teimosia e vontade de se sacrificar toda vez que ele tenha chance. É uma tentativa e fórmula testada. Nezuko. É raro que personagens femininas sejam o foco de um anime. Uma vez que o gênero shonen é voltado principalmente para meninos, as personagens femininas geralmente desempenham pouco ou nenhum papel em tais séries, exceto por estarem relacionadas ao personagem principal, se apaixonar por ele ou estar lá para o fanservice. É por isso que um personagem bem apessoado como Nezuko, que também é muito mais forte do que Tanjiro, pode facilmente abrir as portas para mais personagens femininas serem criadas como boas personagens sem levar em consideração seu gênero. Dessa forma, eles podem evitar todos os estereotipos negativos. Tanjiro. Ele luta contra suas circunstâncias a cada passo do caminho. Nezuko não é de fazer as coisas por vontade própria, mas Tanjiro é alguém que luta a cada passo do caminho. Sua primeira luta foi com Nezuko, quando ele deixou sua humanidade prevalecer durante sua forma demoníaca. E depois disso, ele mostrou estar exclusivamente focado em encontrar uma cura para a condição de sua irmã. Mesmo quando estava enfrentando inimigos mais esperto ou muito mais forte do que ele, ele nunca desistia e sempre encontrava uma maneira de derrotar seus oponentes. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e comentar. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho